Lançada no espaço em 2015 para estudar ondas gravitacionais, a Lisa Pathfinder pode desvendar valiosas pistas sobre poeira interplanetária. A sonda foi atingida várias vezes por grãos de poeira e, ao examinar essas colisões, os cientistas conseguiram descobrir a sua origem. Com métodos de modelagem computacional, normalmente usados para desvendar ondas gravitacionais, a equipa conseguiu determinar de onde vinham os grãos. A maior parte da poeira cósmica é proveniente de cometas que circundam Júpiter e de cometas tipo Halley. Este tópico tem sido o alvo de debate nos últimos anos. O especialista britânico Mark Jones afirma que esta técnica parece ser sólida e que oferece muitas promessas para o futuro. Música 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 Música